Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Esse é o segundo vídeo do nosso quadro Rumo ao Espaço. E nesse vídeo aqui nós vamos montar uma base de lançamento revolucionária, tá bom? E também vamos lançar um foguete AC em PSI. Só pra você não se perder no vídeo, a primeira parte dele vai te explicar como fazer as melhorias no foguete que a gente fez no vídeo 1. E também vai te ensinar a montar aquela nova base de lançamento que ficou muito legal de detonar, só puxando uma corda bem barata. E depois vai ter o lançamento do foguete, a série de vários lançamentos, inclusive com peso a gente colocou. Para ver se houve diferença entre 50, 100 PSI ou 100 PSI com 400 gramas, que é o peso que a gente vai usar para colocar os embarcados, GPS e tudo mais. E agora os recados que ajudam muito o nosso canal. Nós estamos com peças de CNC disponíveis, galera. Então se você quiser montar a sua própria CNC e quiser ajudar o nosso canal, o link está na descrição. Também temos cursos de eletrônica e manutenção para celular, que estão aqui embaixo na descrição. E uma novidade, o conserto para notebooks. Também aqui todos os cursos são 100% online, com vídeo-aulas gravadas com muita qualidade e ainda te dá um certificado. Confere lá. E se você quiser comprar componentes com qualidade e bom preço, acesse o baú da eletrônica, o link está aqui na descrição. Então sem mais delongas, se bora ver esse vídeo que está show, galera. Assista até o final que está bem divertido. Então pessoal, nós estamos bolando um sistema para detonar o foguete, para garantir que ele fique mais na rolha. Ou seja, a gente consiga aumentar a pressão interna do litro, travando ele com algum sistema de trava. E depois, quando a gente puxar um pino, por exemplo, ele detona o nosso foguete, ele lança o nosso foguete. Fazendo um sistema de trava como esse, vai garantir que o nosso foguete acumule pressão e dessa forma voe muito mais alto. A gente está tentando bolar um sistema sem Herrleman, que é o clássico utilizado para fazer esse sistema. Porque nós queremos deixar um pouco mais barato e menos trabalhoso com o que dá Herrleman. Então qual que foi a nossa ideia? Nós pegamos aqui um tubo de uma polegada, fizemos um rasguinho, já passo essas medidas para vocês. Aí a gente coloca o bico de caminhão que a gente removeu da base aqui. Aí com o tubo de uma polegada e um quarto, a gente insere aqui. O litro vai entrar até aqui no final da rolha. E aquela rebarbinha que tem no litro, que inclusive na produção eles usam para segurar o litro. Nós vamos bloquear ela utilizando esse arame, que a gente fez utilizando uma haste de cobre para solda. E dobramos ele, aquela hastezinha que você compra para solda. E depois a gente trava assim, dessa forma. Então a gente vai ligando o compressor, deixa encher, deixa encher. Já teria pressão para sair sozinho, mas ele está preso por causa da trava. Deixa chegar lá tantos PSI, depois amarra uma corda aqui e puxa e deixa o nosso foguete ser lançado. Nós vamos testar, a gente idealizou só aqui na teoria, mas nós cremos que vai funcionar na prática. Aqui na base temos alguns preguinhos na qual a gente vai usar para manter. Só foi pregado os preguinhos galera, colocado o tubo aqui ó. E depois pregado em volta, só para manter ele firme. Dessa forma aqui, a gente usa uma herneman e cola para prender. Esse tubo é de uma polegada e tem um comprimento de 22 centímetros. Já esse rasgo aqui no meio, tem uma profundidade de 2 centímetros. E a espessura dele vai ser a espessura que entra em justo o bico de caminhão, tá vendo? Já esse tubo de 1 polegada e 1 quarto, ele tem um comprimento de 11,5 centímetros. Esse rasgo aqui no meio, tem uma espessura de 1 centímetro e meio. E esses 4 furinhos, ó, foram feitos com broca 3 milímetros. Então nós pegamos uma broca 3 milímetros e colocamos dessa forma. Você vai pôr o litro aqui dentro, vai traçar uma reta de olho na imaginação, ó. E vai imaginar onde que você tem que fazer os furos. Aí você pega e faz este furinho aqui, e depois entorta ele com a broca, vai girando e faz o outro. Você nunca vai começar o furo torto com relação ao PVC. O PVC tá aqui, ó. Você não vai começar assim, pra tentar chegar lá. Você começa ali perpendicular à face, normal. Fez o furo, depois vai e liga a sua broca, ela vai girando, você entorta, o PVC é mole, né? E depois você faz o outro. Fica bem legal. Como eu já tinha dito, essa aqui é uma haste de cobre pra solda, que não é de cobre, mas a gente fala assim, né? E daí a gente entortou. A espessura desse era minha, de 2.5 milímetros. E o comprimento entre a curva e a ponta ali ficou de 12 centímetros, aproximadamente. E ele tem que ser dobrado de forma a entrar, ó. Assim. Muito simples de fazer. E agora vamos terminar de montar ela. Primeira coisa que eu vou fazer é utilizar cola quente e garantir que a roli fica bem presa aqui. Olha só como ficou, galera. A gente utiliza o isqueiro pra derreter a cola quente. E além de dar o melhor acabamento, faz com que ela se funda melhor, pois ela atinge mais altas temperaturas. Agora que a cola tá seca, nós vamos colocar ele dessa forma aqui, ó. Vamos deixar ela bem alinhadinha no centro aqui. E daí vamos preencher com cola quente. Agora, galera, vocês vão precisar ter em mãos aqui a nossa luvinha que a gente fez, de 1 e 1 quarto de polegada. Um parafusinho que é M3 por 55 milímetros de comprimento com uma porquinha. E uma furadeira com uma broca de 6 milímetros. Agora a gente vai colocar essa luva aqui dentro. E nós vamos travar esse cano maior no cano menor, utilizando um parafuso passante. Só que é importante regular a altura da trava. E a altura da trava vai ser essa, ó. Imagine que o litro vai entrar na rolha. Ele vai entrar até aqui embaixo. Vocês estão vendo essa aletinha aqui? Então, a trava tem que ficar por cima da aletinha aqui, onde vai travar. Então, mais ou menos aqui, ó. O meu deu no limite. Qualquer coisa, se faltar um pouquinho pro seu, corta um pedacinho. Talvez eu tenha que fazer isso. Depois, furo aqui e passo o parafuso travando. Eu coloquei o litro na rolha, porque é fácil de desrosquear, já que você tem pega no litro. E vocês podem perceber que eu vou ter que cortar um pouquinho aqui embaixo. Porque eu preciso subir mais o meu cano, já que minha trava não tá pegando na eleta. Vocês façam o ajuste necessário pra entrar a trava. Então, galera, cortei mais um pedacinho aqui, ó. E, ó, vocês podem observar que deu o tamanho sobrando. Então, vocês colocam a trava. E, ó, que show que fica. Aí, você escolhe a altura que fica bem travadinha aqui, ó. Se você gostou dessa trava que nós bolamos aqui, clique em gostei, que eu tenho certeza que essa trava é bem barata e bem simples de fazer. Agora nós vamos, galera, segurar assim, ó, nessa posição, deixando uma pequena folga. E eu vou marcar aqui, onde meu cano tem que ficar posicionado. Pra que eu possa remover o litro e fazer o furo. Vamos colocar o parafuso, então. Vamos alinhar. Tira a porquinha do parafuso. Coloca ele. Coloca a porquinha. E aperta bem. Se o litro quiser sair, vamos ver o máximo que ele consegue, ó. Ó, até aqui no máximo. Desrosquei. Aí não vai mais, ó. Tá travado. Quando você quiser disparar, vai estar com pressão, só puxar a trava. Pum! Ah, moleque! Antes da gente colocar o cano aqui e colocar uma braçadeira metálica pra prender, ou uma herneman, eu vou pegar esses parafusos, galera. Esses parafusos são M6, ou seja, tem espessura de 6mm, por 65 de comprimento. E daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer quatro furos em cada canto. E vou colocá-los assim, ó. Você precisa de uma porca pra cada um deles. Assim, porque lá é grama, então a gente finca na grama, pra quando for puxar a trava, a base não vir junto. E outro detalhe, a gente pode fazer um nivelamento da base, fincando mais um canto ou outro. Então bora furar quatro furos aqui, não precisa nem medir, de olho mesmo, e colocar os parafusos. Parafusos colocados, galera, agora o que nós vamos fazer? Usando uma braçadeira como essa, metálica, ou uma herneman, só que esse daqui vai ficar bem mais firme. Vamos colocar aqui e encaixar o cano. E agora vamos apertar ela. Ficou firme pra caramba. E essa é a nossa base de lançamento 2.0, com sistema de trava revolucionária. Música, diretor! Galera, depois de montar a base, vamos focar no foguete. São duas melhorias que a gente vai fazer, basicamente. A gente vai colocar letras pra garantir que ele vai o mais reto possível, e também pintar ali de laranja pra a gente poder localizar melhor ele e ver ele no ar na câmera. As letras foram cortadas de papelão mesmo, percebam que elas acompanham a curva do litro aqui. Depois, pegamos dois pedaços de papelão, colamos uma na outra e passamos fita durex pra garantir que fique emplastificado, meio que a prova d'água. Tem muita gente que faz com aquelas pastas que você tá vendo aí, mas a gente preferiu fazer de papelão aqui, já que tinha um laboratório. Então agora nós vamos utilizar cola quente e vamos colar. São quatro. Nós fizemos uma marcação aqui, ó, na qual elas estão defasadas em 90 graus uma da outra. É só você marcar, utilizando um transferidor, e pronto. Vamos utilizar cola quente mesmo. Música, diretor! Música, diretor! É importante que você cole ela o mais reta possível com relação ao foguete. É normal quando você passar cola quente dar uma envergadinha no PET, aqui nesse plástico, porque ele enverga em baixas temperaturas. Então só cuide pra que isso não atrapalhe o alinhamento da sua aleta. Galera, as aletas estão coladas, eu dei uma reforçada nelas. E agora nós vamos colocar um biquinho no foguete, que basicamente foi feito um conezinho com folha sulfite. A tampinha tá colada aqui dentro. Aqui nesses pedaços foi colocada espuminha, você pode usar papel ou folha sulfite amassada. E daí nós colamos com o Super Bonder e revestimos com uma camada de fita adesiva. Pra, ó, colocar aqui e melhorar um pouco a aerodinâmica do nosso foguete. Ficou show, né? Agora nós vamos pintar o foguete de laranja pra poder ficar melhor a visualização no vídeo e a localização em solo. Estamos aqui no campo, galera, pra poder fazer o lançamento do nosso foguete. Será que as aletas e o bico vão fazer tanta diferença assim? O objetivo desses testes é testar o foguete a 100 PSI. Primeiro vamos fazer o lançamento a 50 PSI e depois a 100. Nós pesquisamos na internet e o litro aguenta aí aproximadamente no máximo 150 PSI. Depois disso ele estoura. Então a gente vai pôr no máximo 100 PSI pra trabalhar com segurança. Eu aposto que ele vai bem mais alto. Nós também vamos fazer um teste com peso. Nós vamos acrescentar peso na ponta do nosso foguete, no bico ali. Vocês já vão ver onde é. E indo aumentando o peso e fazer um lançamento para ver o quão o peso influencia ou de que forma ele influencia na trajetória do foguete. Pois dessa forma nós podemos saber a diferença que vai fazer quando colocar os embarcados, o módulo GPS, a câmera e tudo mais, no foguete. Então o teste de peso é bem importante. Depois do vídeo nós vamos fazer um debate lá no estúdio, falando detalhadamente sobre as aletas e explicando mais fisicamente como funciona a aerodinâmica do foguete. Só uma curiosidade legal é que aqueles lançamentos que a gente fez no primeiro vídeo não chegou a marcar nem 20 PSI. Agora nós vamos jogar a 100 esse foguete pro alto. Então vamos ver no que vai dar. Nesse momento a gente está desprezando qualquer ação do ar, tá bom galera? A única noção que a gente tem da força do ar é com relação à distância que o foguete cai. Eu estou doido para pôr eletrônica nesse foguete, cara. Mas nós vamos chegar lá galera, vai indo, vamos indo do básico. A gente vai trabalhar sempre com 400 ml de água constantes aqui. Sempre vamos usar 400 ml em todos os testes. Vamos lançar esse trem então? Vamos. E também vamos testar se a nossa base de lançamento realmente funciona. Cara, se funcionar vai ser uma base revolucionária. Então clica aí, dá um joinha galera, compartilha esse vídeo pra ajudar a ciência aqui no nosso país. Um pouquinho de água é sempre perdida, mas é normal. Agora eu vou colocar a trava. Trava colocada galera, vamos começar a carregar com 50 PSI. Vamos lá. 20 PSI, 30. O motor sente o peso agora, chega em 40. Parece que as coisas estão começando a mudar por aqui, hein? 50 PSI de pressão nessa patch. Então nós vamos disparar agora. Em 3, 2, 1. Vai, Val! Vai, Val! Vai, Val! Nossa! Caramba, cara! Não caiu no asfalto não. Nossa, mãe! Deixa eu mostrar pra vocês. Calma aí, não tira o foguete dali não, Rafael. Olha só galera, nossa base de lançamento tá aqui. Foguete parou pertinho dela. Caramba, que lindo, que lindo. Depois a gente confere se não passou da câmera ali. Tomara que não tenha danificado o bico. Não, o bico a gente já fez mais existente já. Agora vamos jogar com o dobro. 100 PSI. E nossa base funciona que é uma beleza. E começa a partida do motor. Agora vamos chegar em 100 PSI. Eu disse o quê? 100. Rápido esse menino. Estamos com 100 PSI. O litro tá chorando. Vamos lá. Lançamento. Preparar. Em 3, 2, 1. Valçar. 2, 1. Valçar. 2, 1. Valçar. Valçar. Eita. Eita. Estar aí antes de ir buscar o foguete pra gente filmar. Ó galera, a nossa base de lançamento tá aqui. E ó onde o foguete foi cair. Pertinho da base também. E o bico continua forte e resistente. E as aletas? Firme. Patrão colou, né? Ó. O rabo dele já tá sentindo o impacto. E nesse terceiro lançamento nós teremos a câmera acompanhando o foguete. Também será a 100 PSI. Todos os lançamentos a partir de agora é 100 PSI. Deu certo. A base colaborou. Então vamos nessa altura. E como é essa pressão? Mas o dia que eu for dono de um canal também, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o assistente narrando em voz alta a contagem regressiva da bomba relógio. Daí eu vou lá longe filmar também. Isso é normal, né? Se quiser, Rafael. Bom, pessoal, agora nós vamos pesar alguns parafusos. Vamos tarar o foguete. Tarar o foguete. Então o foguete deu 120 gramas, pode tarar. Isso. Agora vamos colocar os parafusos. São parafusos normais, galera, que a gente vai pôr aqui no bico. Aproximadamente 400 gramas, 403. Vamos lançar então. 100 PSI, 400 ml de água. Eu vou lançar, tá? Já. O problema não foi o peso, cara. A base estava jogando muita água fora. Estava quase sem nada de água. Novo lançamento com peso. 100 PSI, 400 gramas. É, pelo dia está vazando água mesmo, né, Rafael? Tá. Acho melhor a gente lançar antes do 100 PSI. Tá no 60, né? Uhum. Vamos ver como ele se comporta no 60, senão vai esvaziar a água. Vamos, a gente tem 70. Vê quantos PSI vai estar que eu vou lançar. Quantos PSI? 70. 3, 2, 1. 2, 1. 2, 1. Uhum. Uhum. Subiu bem. O problema foi a água mesmo. É. Vamos pôr um pouco mais de água, só tentar fazer o último lançamento. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar mais água porque está vazando e talvez na hora do lançamento no 100 PSI ele esteja com 400, né? Vamos lá. Vamos colocar 300 ml a mais de água para garantir que na hora que chegar no 100 PSI ele esteja com pelo menos 400. Rafa, no máximo até o limite aí. Porque não tem água. Sim. Pronto, né? Aham. Tem? 100. 100 PSI. Vamos lançar. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Uhum. Depois a gente analisa a altura, mas deu para ver que colocar 400 gramas de peso não vai afetar muito. Quer dizer, claro, muda bem, mas já dá para abrir um paraquedas, por exemplo. Onde a base está, olha onde ele caiu. Então agora nós vamos para o laboratório, analisar os dados e debater com você. Aí você comenta ali embaixo o que você achou, o que dá para a gente fazer, se você tem algumas dicas de teste que a gente pode estar fazendo. Dessa vez a Bingola não aguentou, hein? Mas já aguentou vários pousos, né? Agressivos. Com paraquedas não vai ter problema. Vamos para o laboratório. Então galera, agora nós vamos debater um pouquinho os dados, né? Vamos analisar os dados aqui do foguete. Você vai comparar, nós vamos colocar lá do lado a imagem dos lançamentos para você poder ter uma noção melhor da altura. Bom, como vocês puderam ver nesse voo aí, olha que show. Como que as aletas mudaram a trajetória. Vejam o lançamento sem as aletas. E agora com as aletas. Vocês podem perceber que a trajetória muda totalmente. O jeito do foguete e o jeito que ele corta o ar é muito melhor. Vocês podem estar se perguntando aí em casa o porquê que as aletas fizeram tanta diferença. Bom, o que fizeram, fizeram. Vocês podem ver nos dois lançamentos que com elas o foguete viaja muito mais reto e sobe muito mais. Porque ele perde menos energia fazendo piruletas no caminho. A finalidade física das aletas ali vai ser a mesma daquelas penas de pássaro que se põem na parte traseira das flechas. É aumentar o arrasto e, de certa forma, abrir aço pesar mais na parte de trás do projeto. Assim, a ponta do projeto vai estar sempre apontando para o sentido do movimento. Se o foguete está subindo, a ponta está apontando para cima. E se o foguete começa a descer, a ponta aponta para baixo. Porque a parte de trás está sempre tendendo a frear o movimento ali dele. Então a outra ponta fica mais solta. Bom, pessoal, basicamente o funcionamento das aletas são simples. O foguete, imagina ele subindo. O ar está passando pelas aletas, dessa forma aqui. Quando, por algum motivo, o foguete tende a se inclinar em qualquer uma das direções, o que vai acontecer? Se essa aleta tende a entortar, o ar que passa por ela faz uma força contrária que faz ela corrigir a sua trajetória. Isso também evita o foguete de girar. Pois, imagina o ar passando. Girar geraria muita força nesse sentido. A aleta é como se fosse uma asa mesmo, né? Então o que aconteceria? Se ela tentar se mover, ela vai ter que empurrar o ar. Então o que ele acaba fazendo? Ele acaba ficando parado. É que nem o leme de um barco. Se você está num rio, por exemplo, e vira o leme. Quando você solta o leme, ele volta sozinho para a posição central. Pois as forças envolvidas na água passando pelo leme, faz com que ele volte ao centro. Eu sei que você já estava curioso para ver, então olha só a imagem dos foguetes lado a lado. A gente pode ver que a 50 PSI, ele subiu a 32 metros, sem peso nenhum. A 100 PSI, ele subiu 45 metros. É interessante que não foi o dobro, né, Rafael? A relação não é linear, né? Não foi o dobro. E quando a gente adicionou 400 gramas no bico do foguete, mantendo aí a constância na pressão de 100 PSI, ele subiu 18 metros, o que já é suficiente para abrir o paraquedas. Mas a nossa ideia é usar o menor peso possível. 400 gramas foi o máximo que a gente chutou ali. E a gente viu que realmente ele é o máximo, só vai subir 18 metros. Então a gente vai tentar pôr tudo abaixo disso. Então a câmera, a bateria, o módulo GPS e toda a eletrônica que ele possa ter no foguete, o sistema de paraquedas tem que ter abaixo de 400 gramas. Vamos tentar. Então, pessoal, e para o próximo projeto, para o próximo lançamento de foguete, nós vamos tentar agora embarcar uma eletrônica lá dentro e fazer disparar um paraquedas quando ele estiver lá em cima para descer em segurança. Vamos fazer os testes. Se der errado, se der certo, vocês vão ver o que aconteceu. Se der certo, óbvio, né, nós vamos pôr um passageiro dentro do foguete. Se der errado, a gente não vai pôr, porque não pode arriscar a vida de um ovo, porque depois a gente vai fritar ele. Para mostrar que não está cozido também, né? Que o ovo cozido é bota. E esse vai ser o nosso objetivo. Fazer o foguete subir, descer suavemente, sem quebrar esse ovo. É claro que nesse vídeo pode não ter o ovo. Só vai ter o ovo se o sistema de paraquedas funcionar de forma satisfatória. Se não, a gente vai tentando, gravando vídeo, até conseguir obter. Esse é o nosso próximo desafio. Se você tiver qualquer dica para esse próximo desafio, deixa nos comentários e não esquece daquele gostei, que eu sei que a gente esquece mesmo. Então, até o próximo vídeo com mais um projeto super louco com esse sistema de paraquedas. E para as outras séries aqui do canal, nós temos muito mais eletrônica, Arduino e Raspberry vindo por aí. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma